Exame Nacional do Ensino Médio este ano deve ter mais de 8 milhões de inscritos. As provas serão nos dias 8 e 9 de novembro e as inscrições já começam na segunda-feira. E veja também, prorrogada a campanha de vacinação contra a gripe que terminaria amanhã. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Safra de grãos deste ano deve atingir um novo recorde. A produção em abril deve ser 1,5% maior que a última safra. Em São Paulo, a presidenta Dilma visita à Arena Corinthians, que vai ser palco do jogo de abertura da Copa do Mundo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As inscrições deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começam na próxima segunda-feira e vão até o dia 23 de maio. As provas vão ser em novembro, nos dias 8 e 9. São esperadas mais de 8 milhões de inscrições. São estudantes que estão no terceiro e último ano do Ensino Médio, prontinhos para fazer o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio é decisivo para eles e elas, porque a nota do exame é usada como acesso para 115 instituições públicas de ensino superior, além de outros programas na área da educação. Tiago quer entrar no curso de física na universidade e vai fazer o Enem pela primeira vez. A expectativa é muito grande, porque o preparamento está sendo muito grande, prolongado. Estou me esforçando muito para ver se eu passo na faculdade que eu quero. E além disso, tem muita concorrência. E a escola ajuda muito nisso, para você ter mais facilidade, porque essa escola é preparatória para a prova do Enem. Já a Amanda, que quer fazer biologia na faculdade, já fez o Enem nos últimos dois anos. O que dá a ela mais ferramentas na hora do exame deste ano. Eu tenho conhecimento da prova, eu sei os assuntos que vão ser abordados e auxilia muito, porque eu não chego lá de mão se abandando, né? Não chego desconhecendo tudo e facilita muito. O Exame Nacional do Ensino Médio vai ser realizado neste ano, nos dias 8 e 9 de novembro, em 1.660 municípios. A segurança nos locais de prova vai ser reforçada por 18 mil detectores de metais. Como no ano passado, 30% dos mais de 7 milhões de alunos inscritos no Enem não fizeram as provas, quem fizer a inscrição neste ano e não tiver comparecido no ano passado, vai receber uma mensagem sobre os custos de não participar do exame. A ideia é alertar os inscritos, que o governo federal monitora todos os estudantes que participam do Enem a cada ano. A previsão do Ministério da Educação é que 8 milhões e 200 mil alunos façam a inscrição para o Enem neste ano. 13,8% a mais do que em 2013. O Enem abre um conjunto de oportunidades para os jovens brasileiros, para os adultos de todo o Brasil, aquelas pessoas que não tiveram ainda oportunidade de estudar. Portanto, esse é um processo que exige que nós tenhamos um planejamento e a nossa estimativa é que haja essa ampliação exatamente em função desse conjunto de oportunidades que tem sido ampliado cada vez mais. seja através da educação profissional, o Proanatec agora, a partir do Enem, ele oferece um conjunto de vagas de cursos técnicos, seja através dos programas de expansão da educação superior, o sistema de seleção unificada das universidades federais e universidades públicas de todo o Brasil, também com o ProUni, com o Fies, o Ciência Sem Fronteiras, são programas que utilizam o Enem como critério para acesso. Então, a utilização do Enem cada vez maior e o conjunto de oportunidades de Enem cada vez maior, é óbvio que nós teremos um crescimento no número de inscrições. O edital com as regras do exame sai amanhã e poderá ser acessado pelo site do Ministério da Educação. Pessoas com deficiência visual e auditiva também vão ter acesso às informações por meio de sistemas específicos para este público. A safra de grãos deste ano deve atingir um novo recorde. Uma estimativa divulgada hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, aponta que a safra deve chegar a 191 milhões de toneladas. A estimativa de colheita para a safra 2013-2014 é de 191 milhões de toneladas de grãos. O número supera a última safra em mais de 2,5 milhões de toneladas. As lavouras de soja, algodão, arroz e feijão, que não sofreram fortes influências climáticas ocorridas nas regiões produtoras, são as que apresentaram os melhores resultados. A área destinada ao plantio em todo o Brasil deve chegar a mais de 56 milhões de hectares. A capacidade do produtor brasileiro incorporar a tecnologia e o arrojo também de correr alguns riscos. Entre eles, na segunda safra, principalmente no centro-oeste, o produtor acabou atrasando o plantio e mesmo assim apostou e plantou. E está nos favorecendo o clima. Essa semana mesmo choveu no estado de Mato Grosso, algumas regiões do Goiás, acabou chovendo e contribuindo para que se tenha essa expectativa confirmada. E a estimativa de abril para a safra desse ano, medida pelo IBGE, também é de 191 milhões de toneladas. A pesquisa do IBGE faz uma previsão da safra de janeiro a dezembro. Já a Conab considera o período entre o plantio e a colheita, o chamado ano safra, que vai de agosto a julho do ano seguinte. A estimativa da safra feita pelo IBGE é superior à registrada no ano passado em 1,5%. Um aumento de mais de 2,5 milhões de toneladas de graus. Garantir o contato direto da mãe com o bebê na hora do nascimento, além de incentivar o aleitamento materno na primeira hora de vida da criança. Essas são algumas das novas diretrizes da atenção integral e humanizada ao recém-nascido no Sistema Único de Saúde, que foram publicadas nesta quinta-feira. O texto também propõe que procedimentos como exame físico, pesagem e vacinação do recém-nascido sejam feitos apenas depois da primeira hora de vida do bebê. E a campanha de vacinação contra a gripe, que terminaria amanhã, foi prorrogada. Até agora, 21 milhões e 300 mil pessoas foram imunizadas, o que representa 53,6% da meta. Segundo o Ministério da Saúde, os municípios devem continuar a vacinação até atingir a cobertura de 80%. Devem tomar a vacina idosos, crianças de até 5 anos, gestantes, mães que tiveram filho há 45 dias, trabalhadores da saúde, povos indígenas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de pacientes com doenças crônicas. Estão sendo distribuídas mais de 53 milhões de doses da vacina, que protege contra três tipos de gripe, incluindo a gripe A. Em todo o país, 65 mil postos de saúde e 240 mil profissionais participam da imunização. A campanha começou no último dia 22 e tem como público-alvo 49 milhões e 600 mil pessoas. E até o dia 30 de maio, cerca de 166 milhões de bovinos e bubalinos devem ser vacinados contra a febre aftosa. A fazenda de Renan, em Cocalzinho, Goiás, produz leite há 20 anos e tem 150 cabeças de gado. O produtor rural já está em dia com a vacinação do rebanho contra a febre aftosa. Nós iniciamos a campanha de vacinação, o prazo nós sabemos que é do dia 1º a 30 de maio, mas nós procuramos fazer o quanto antes para já deixarmos tudo finalizado e tudo resolvido perante a agrodefesa. Cerca de 166 milhões de cabeças de gado devem receber a vacina até o dia 30 de maio. O produtor rural que perder esse prazo pode receber multa dos estados, além de ser impedido de movimentar os animais. Isso porque a emissão da guia de trânsito do rebanho fica bloqueada. Nessa primeira fase da campanha, 20 estados e o Distrito Federal precisam vacinar o rebanho de bovinos e búfalos. Apenas Santa Catarina é zona livre de aftosa sem vacinação. Os demais estados já vacinaram em outro período. A Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná e São Paulo vacinam somente o gado com idade até 24 meses. Os outros vacinam todo o rebanho. De acordo com o Ministério da Agricultura, atualmente 77% do território nacional são reconhecidos como livres de febre aftosa. A expectativa é que este mês, sete estados do Nordeste e o Norte do Pará sejam incorporados à zona livre da doença e conquistem também o reconhecimento internacional. O impacto econômico da erradicação da doença é notório, principalmente para um país como o Brasil, onde a pecuária e as exportações têm uma importância de destaque. Então, a erradicação da febre aftosa permite ao Brasil tanto manter os seus mercados importadores como também a possibilidade de abrir novos mercados para a exportação de seus produtos e, consequentemente, agregar valor à produção pecuária do nosso país. De olho nos novos mercados, Renan destaca a importância da vacinação. Que não deixem de fazer a vacinação, que ela é muito importante. Isso, mais lá na frente, pode nos dar mais crédito ainda que nós já estamos tendo nos estados que vem sendo erradicado a febre aftosa. Preservação das terras e fortalecimento da cultura dos povos indígenas. Hoje foi aberta uma chamada pública pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, para que sejam elaborados projetos de gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Paulo Lassalvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Esta chamada pública envolve recursos da ordem de 70 milhões de reais. As entidades devem enviar as propostas para o BNDES no Rio de Janeiro no prazo de cinco meses. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre como devem ser esses projetos é Jaime Siqueira, da Fundação Nacional do Índio. Boa noite, Jaime. As sociedades indígenas, os povos indígenas, as etnias, elas poderão elaborar propostas e enviar ao BNDES para concorrer a esses projetos? Com certeza. Tanto as organizações indígenas como organizações indigenistas poderão enviar propostas nesse prazo que você citou, dos cinco meses. A questão é que a estrutura do Fundo Amazônia privilegia normalmente organizações de maior porte, mas isso não significa que organizações de médio porte, organizações menores, se juntem com organizações maiores para encaminhar seus projetos para avaliação do BNDES. Nós temos até o dia 7 de outubro desse ano para receber todas as propostas que vão ser elaboradas. Essa é uma das ideias que as sociedades, os povos, as etnias que vivem nessas terras indígenas tenham instrumentos para colocar em prática os planos de gestão ali onde eles moram. Exatamente. Ele possibilita, de um lado, implementar, colocar em prática, planos de gestão que já estão elaborados há algum tempo. O plano de gestão é um instrumento de gestão do território, da terra indígena, que aborda diferentes aspectos do modo de vida daquele povo indígena e vai apoiar também, por outro lado, a elaboração de planos de gestão, desse instrumento de gestão para terras indígenas que ainda não possuam essa ferramenta. Então, ele garante, por um lado, que se continue elaborando planos de gestão e, de outro lado, facilita, viabiliza a implementação, tirar do papel planos que já estão elaborados e que são bastante importantes para pensar o futuro desses territórios. Qual exemplo, o senhor poderia dar para a gente, de um plano de gestão que já foi colocado em prática, que está sendo colocado em prática? A gente tem diferentes experiências em toda a Amazônia de planos de gestão elaborados. O Acre tem muitas experiências. No Amapá, no Oiapó, que foi feito um plano de gestão também bastante interessante. Os grupos Timbira, do Maranhão e Tocantins também elaboraram um plano de gestão bastante detalhado e eles vêm colocando em prática fragmentos, pedaços desses planos de gestão. É muito difícil colocar o plano de gestão todo para ser implementado. Mas, em grande medida, esses povos indígenas vêm utilizando esses planos de gestão para pautar políticas públicas, para buscar financiamentos junto à cooperação internacional, buscando apoiar seus projetos, pelo menos parcialmente. O plano de gestão é um resultado da colocação em prática da política nacional? Certamente. Eu acho que essa chamada, talvez seja, desde a publicação do decreto, em junho de 2012, da PNGAT, é a chamada mais consistente que a gente teve no sentido de viabilizar a implementação da política. Os planos de gestão dialogam, trabalham com praticamente todos os sete eixos que estão ali na PNGAT. E eu acho que essa chamada vai dar uma outra escala para os projetos que vêm sendo desenvolvidos na Amazônia. A gente já teve diferentes experiências interessantes, como o PDPI, o PDA, mas numa escala menor. Então, a gente acha que agora ganha escala e consegue dinamizar de uma maneira mais efetiva a questão da gestão ambiental em terras indígenas na Amazônia. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. A procura pelo transporte aéreo doméstico de passageiros cresceu 8,2% em março. É o maior nível registrado para o mês nos últimos 10 anos. Com este resultado, a demanda doméstica completou seis meses consecutivos de alta. Já a demanda pelo transporte aéreo internacional cresceu 2,1% depois de dois meses de retração. Os números divulgados nesta quinta-feira são da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Foi prorrogada por mais 90 dias a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no estado de Goiás, principalmente na capital Goiânia. Os militares estão no estado desde setembro de 2013 para ajudar no esclarecimento de crimes de homicídio cometidos em Goiânia. Os agentes da Força Nacional estão colaborando com a Polícia Civil do estado. Foi lançada hoje no Rio de Janeiro a campanha Não Desvia o Olhar para reforçar o combate à exploração sexual infantil durante a Copa do Mundo. A iniciativa é uma parceria dos governos federal, estaduais e municipais com a União Europeia e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Lembrando que quem quiser denunciar a violência sexual contra menores pode ligar de graça para o Disque 100. A identidade de quem denuncia não é revelada. Também é possível fazer a denúncia pelo aplicativo Proteja Brasil, disponível para tablets e smartphones. E falando em Copa do Mundo, a Arena Corinthians, que vai sediar o jogo de abertura do Mundial, recebe os últimos retoques de acabamento e os assentos provisórios que estão sendo instalados especialmente para a Copa do Mundo. A presidenta Dilma Rousseff foi conferir de perto como estão as obras finais. A presidenta Dilma Rousseff visitou primeiro as obras no entorno da Arena Corinthians. São avenidas e viadutos que, além de facilitar o acesso ao estádio, vão beneficiar milhares de pessoas que moram na região. A presidenta Dilma visitou as obras do estádio por dentro e se encontrou com operários. Na arena, a grama já está plantada, as traves instaladas e quase tudo pronto. Instalações confortáveis para público, atletas e todos os envolvidos com o espetáculo. A Arena Corinthians vai ter capacidade para 68 mil pessoas durante a Copa do Mundo, sendo mais de 20 mil lugares instalados de forma provisória. Serão quase 3 mil vagas de estacionamento, 4 telões, 350 refletores, 53 banheiros, 15 elevadores e 63 restaurantes e quiosques. A Arena Corinthians recebe três eventos teste antes de ser entregue à FIFA no próximo dia 20. Mas a grande festa tem data marcada. É aqui que começa o sonho do hexacampeonato brasileiro de futebol, na abertura da Copa do Mundo, dia 12 de junho, na partida entre Croácia e Brasil. E depois de visitar o estádio em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff fez uma reunião com o setor varejista. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o setor tinha, em 2013, quase 8 milhões de pessoas empregadas. E hoje também, a presidenta Dilma Rousseff respondeu a perguntas de internautas pela rede social Facebook sobre o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Entre as perguntas, o internauta Mário Camargo quis saber quantas pessoas já foram beneficiadas pelo Pronatec e também quantos são os cursos oferecidos. A presidenta, então, explicou que a meta é chegar até o final do ano a 8 milhões de matrículas e que hoje já são quase 7 milhões de matrículas realizadas. Já a Eliane Duarte perguntou quem pode se inscrever no Pronatec. A presidenta respondeu que o Pronatec é para todas as pessoas que querem ter uma qualificação profissional ou curso técnico de nível médio. A presidenta ainda reforçou que cada curso de qualificação profissional exige um nível de escolaridade e que a duração dos cursos pode variar de 4 meses a 2 anos. E até o final do mês deve ser lançada a segunda etapa do Pronatec, que vai incluir cursos de gestão para microempreendedores e pequenos empresários. Para mais informações sobre o Pronatec, basta acessar o portal do programa. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.